Oi gente, boa tarde, tudo bem? É muito prazer, meu nome é Cainan Eu sou editor-chefe do site Amado Shin Comics A gente fala de filmes e séries no Instagram E às vezes eu dou muito foco pra filme nacional E aí às vezes eu aponho muito na internet Por conta disso, porque enfim, né A gente conhece o pessoal da internet Eu vi o filme hoje na cabine, tá? E eu saí extremamente pensativo Porque assim, eu não gosto de ver trailer antes Porque eu acho que às vezes o trailer entrega muito Então eu queria ser surpreendido E eu fui muito surpreendido Quando acabou o filme, eu falei pra um colega meu Eu falei assim, Vitor, o que você achou? Ele, eu gostei muito e tal, mas eu acho isso e isso e isso Aí eu falei, não, mas eu já acho isso e isso e isso Aí a gente começou a discutir Aí eu pirei e falei assim, mano, eu acho que tem espaço Para as nossas duas visões e tal E nisso tinha uma mulher atrás da gente assistindo a nossa discussão Tipo, besta, sabe? Porque eu acho que ela pensou assim Ela tinha uma visão muito minimalista do filme, sabe? Enfim, a primeira coisa que eu queria saber de vocês Tanto do Kaique, da Eduardo e da Maia Como é que foi pra vocês participarem de um filme Que lida com assuntos tão sérios, complexos e sensíveis, cara? Por mais que seja um filme de adolescente, digamos assim São muitos assuntos sérios, sabe? Então, tipo, é um filme com gatilhos? Como foi pra vocês participarem de um filme assim? Por mais que tenha sido um assunto sério São assuntos que a gente lida, né? Na nossa atualidade de hoje E a gente conseguiu trabalhar isso no filme de uma forma muito natural Então, é uma coisa que acontece E uma coisa que acontece A gente conseguiu levar pro filme Sem ser uma coisa demais Que as pessoas fiquem muito chocadas Então, foi uma coisa que todo mundo viu Todo mundo que viu Todo mundo que falou Nossa, foi muito natural O filme foi muito leve Ele foi trabalhado pela Nara Clutião Pra ser dessa forma mesmo Eu acho que se a gente tivesse feito de outro jeito Eu não ia ficar tão bom, gente Eu acho que é muito doido Porque a cada hora que você fala Você vai pensando muito mais E de repente você tem uma ideia muito mais bonita Sobre o que você tá falando Que você não havia pensado antes E assim vai acontecendo Só que é muito doido a gente falar sobre isso Porque o filme realmente tem muitos temas Que são pesados, assim, pra sociedade atuar Só que são animatores Imagina, você pegar um grupo de animatores Só que nunca tiveram experiência com cinema antes Falar, olha, o seu personagem é essa pessoa Os personagens de sua vista Os personagens de guerra Descobertas da sexualidade É muito doido Você já deixar esse cara achado O que o personagem tem que fazer Porque dá aquele gelo Sabe? Você já não faz com tanta naturalidade Que é o que a gente queria justamente Pra passar com o filme Então a gente consegue tratar desses temas Porque todo o processo de criação Tanto do personagem Quanto do personagem individual Quanto do grupo Foi um processo leve Maia, Kaique, tem mais propriedade Pra falar sobre isso Porque eles participaram junto com o bando E toda essa construção Dessa amizade Dessa aproximação do bando Foi algo muito natural Então, assim, o Jean e a Nara Não são diretores Não foram diretores que disseram Olha, agora é a cena de tal coisa Façam-nos, choram A gente não teve essa imposição, sabe? De vamos lá em pouco Foi muito natural Então, olha, a cena agora é essa Vamos fazer assim E daí se descobrindo também Nossa, errou Mas eu achei massa Então, assim, toda essa leveza do filme Com esses temas, assim, pesados Foram leveza Foram construídas, assim Dentro do set O processo de filmagem Enfim, acho que é aí Legal Eu acho que um fator muito engraçado É que como a gente não grava em ordem Acho que grava-se na 1, depois 2, depois 3, depois 4 Faz a gente, às vezes, até ficar um pouco Tipo, a gente subestimar um pouco O que a gente tá fazendo naquele momento, né? Eu fiz o personagem Binho Que é esse menino que tem Essa vontade de sair de onde ele é Pra descobrir lugares novos E eu recentemente passei por isso, né? Eu sou de Salvador Mas eu tô morando no Rio de Janeiro Pra fazer faculdade de cinema E daí minhas amigas lá em Salvador Estimando pela primeira vez E eles falaram que choraram nessa cena Porque viram eu Me viram falando Só que eu não parei pra pensar nisso Enquanto gravava, sabe? Você não tinha dimensão, né? Não tinha Pra mim era mais uma noturna Que eu estava ali às 2 horas da manhã Em cima de uma tela abandonada Falando, sabe? Era tipo Era uma cena importante Eu tinha noção disso Mas que cada vez mais A cada assistida no filme Assistam o filme várias vezes A cada assistida no filme Você vai ficando Você vai aprofundando mais No que você pensa, sabe? Então, poxa A gente não tinha muita A gente tinha a dimensão De que era algo importante Porque a gente tava tratando De direções importantes Mas não tinha a dimensão De como isso ia ficar Num resultado final, sabe? Com trilha Com sequência de patos E com a direção perfeita De Lara e de Tião É, o que tava dizendo assim Depois que a gente viu Parece que a gente tava vendo Poxa, não Não foi esse filme que eu fiz É tudo Nossa Meu Deus do céu Aquela cena chorando Era isso Tipo, sabe? Nossa, eu tava chorando Uma coisa tão Ficou tão pesada Então foi isso A gente foi fazendo Muita leveza Muita naturalidade E o resultado foi outro Assim Se eu te contar Na minha experiência Cairo de cantar Mas eu te contar Parece que a gente tá falando De outro filme Gente E até a gente surpreendeu Nesse resultado final Assim, muito bonito Legal Eu tava comentando Com esse meu amigo Que o filme Ele parecia meio que Uma teia de aranha Assim Porque são várias camadas Sabe? Cada personagem tem a sua camada E tal No fim Tudo meio que se conecta Por exemplo A cena do Binho Quando ele tá Acho que eles estavam Na praia Não me recordo agora Teve a briga na festa E tal Aí o Galeco Tá falando com ele Aí ele vira e fala assim Ah, isso é normal Não adianta aprender Porque se prender esses Vão surgir outros E tal E tipo Dá uma impactada Muito grande Sabe? É tipo Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Eu queria que o Kaique Fasse um pouquinho dessa cena Porque assim Tá todo mundo quieto E o Galeco Que é o cara Que acabou de sair Da Febem e tal Que é meio que O machão do grupo É o cara Que é o primeiro A dar o carinho É o primeiro A dar o abraço E falar assim A gente te ama Tipo Essa cena me quebrou De verdade Tá ligado? Tipo Olhei esse filme E falei Pô Eu não esperava Desse personagem Eu esperava Da personagem da Maya Que era mais sensível E tal E tipo O cara que era o machão Foi o cara Que deu o carinho Que deu o abraço Achei muito foda Ah, desculpa Não pode falar a palavra Perdão Não, mas total Nossa Eu sabia que essa Ia ser a minha cena Preferida Antes do filme Acontecer Tipo assim Na fase de preparação Lendo essa cena É Eu lembro que essa Foi uma que eu tinha noção Essa foi uma cena Tipo A cena que eu sabia Do que a gente Tava fazendo ali Sabe Então poxa Eu acreditei Algumas coisas De fala nessa cena Assim como a Laílson Que faz galego Porque assim A gente não Eu acho que não tava Alterizado o rolê Da minha Tipo Sugirir uma faca Tá ligado? Pra vinho E a gente tipo E daí ele falou isso No ensaio E a gente manteve Sabe Porque poxa Que coisa massa Sabe Essa é uma cena Que tipo Eu não senti Uma pressão grande Pra chorar Sabe Porque era um desabafo Com amigos Mas ao mesmo tempo Cada uma das coisas Que eu tava falando ali Eram bem importantes Então Nossa Até me perdi Agora na resposta Porque você me fez Essa reflexão Sobre a Laílson Meu galego Ser o primeiro personagem Que dá carinho Pra vinho Isso é muito verdade Depois disso Tinha até uma piada Que eu acho Que na hora Resolveram cortar E deixar a cena ali Terminar fofa Do jeito que ela tava Porque depois Talvez até Estragar um pouquinho Que a gente Dava uma zoada Assim Mas é muito verdade Acho que cada personagem Sabia como Demonstrar-se o afeto Então tipo Poxa Demora pra Galego Se abrir E ele se abre Pra uma personagem Que ele tem Um laço maior Então acho isso Muito lindo Legal Eu queria saber De vocês três Qual é a característica Que vocês tem em comum Com seus respectivos personagens Ai cara Eu adoro Esse tipo de pergunta Porque pega todo mundo De surpresa Então A Tamara Em relação com a Maia Ela era Essa menina aventureira Essa menina Que gostava De estar sempre com os amigos Gostava muito De praia Então Onde a Tamara Viveu Na Vila Pesqueira Na Guaxuma Eu morei sete anos Na Guaxuma também Então trouxe Pro personagem As minhas vivências Disso De invadir Caso de vizinho Quando a vizinha ia viajar De ir pra praia De andar de bicicleta Então todas essas vivências Eu trouxe Pro personagem da Tamara A Tamara Assim como a Maia É uma personagem sensível E Ela gosta de aventuras Ela é uma personagem sensível Ela vive cada momento dela Entendeu? Cara Eu me identifico ridiculamente Que imensamente É o Binho Sabe? Eu acho que Eu sou muito Binho Em características Eu acho que é mais fácil Dizer o que é que Eu não tenho a ver Com o Binho Do que é que O que eu tenho a ver Sabe? Pô louco É Tipo assim Eu acho que A maior diferença Entre eu e Binho É que Binho é muito tímido E introvertido E era a minha maior dificuldade Assim Sempre ser O último Da fila dos amigos A andar Tá todo mundo andando Eu tô mais atrás Era muito difícil Porque eu normalmente Sou uma pessoa mais introvertida Mais pra frente Mais pra fora Sabe? É exatamente Eu acho que Binho era mais Introspectivo Mais quietinho E eu acho que Depois de gravar o filme Eu fiquei muito mais Introspectivo Mais quietinho Quando eu voltei De Maceió Pra Salvador Que é de onde eu sou Eu fui pro restaurante Com os amigos A comer Fast food E tipo Eu fiquei calado A conversa inteira E eles ficaram Me estranhando demais Então assim Eu acho que De resto Tipo assim O que eu não tinha A ver com o Binho Eu virei Binho depois Nossa É isso Sabe? A maior diferença Ele é de Alagoas Eu sou de Salvador Acabou Sabe? É isso Caramba Que interessante Legal Que doido Muito doido Eu acho que É uma barreira Entre Eduardo E seu coração Primeiro Que esse coração É naquele universo dela É muito fechado E tudo mais Sem afeto Quando é início E eu sou completamente Diferente É só que sento Com você Em 5 minutos Você sabe Minha vida Você sabe Se eu já Estou em casa É um livro aberto É muito doido A possibilidade Que eu tenho De fazer amizade De estar com todo mundo E eu acho Que a única coisa Que parece Com a minha Coração É a minha História de vida Meu pai Antes Meu pai era pescador Então basicamente Sobre a vida Pesca E tudo mais E com todas As dificuldades Então foi Muito pesado Mas ao mesmo tempo Muito legal Fazer esse filme E ver Que eu passei Dessa Uma transição De quem eu era De como eu era Enfim Família E tudo mais E hoje Ser outra pessoa Então eu acho Que a coisa Que eu tenho Que é mais compatível E que eu Enxergo Nesse coração É nessa Questão Dessa dificuldade Certo De repente Imaginar Poxa Tenho que ajudar E sabe Acho que é Por esse caminho Entendi Muito legal Gente Meu tempo Tá acabando Então eu queria Agradecer a vocês A simpatia Amei Entrevistar vocês E sucesso E eu espero Que o filme Ajude muito A carreira de vocês Tá certo? Grande beijo Obrigada Tchau Tchau Tchau